Nesse vídeo você vai acompanhar um roteiro pelo Centro Histórico de Manaus, a pé. Quando você vier a Manaus, esse roteiro você não pode perder. Bom, e para fazer esse circuito nós chamamos o Adson Brelais da Discovery Brasil Eco Tour, mas também que costuma se interessar pela história do Amazonas. E é ele que vai nos levar nesse passeio impagável. Eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações, compartilhe o vídeo, é sempre importante porque o propósito do canal Turismo Aqui é estimular o turismo na Amazônia. Nós temos uma sugestão de roteiro que nós chamamos de Centro Histórico de Manaus. Comece conhecendo o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Bom, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa é da época em que os ingleses estavam presentes aqui, na época do boom da borracha, etc. Tanto que a arquitetura é a arquitetura inglesa. Nós temos a presença de turistas asiáticos aqui no Amazonas. Então, nos últimos tempos, os asiáticos têm descoberto a Amazônia e têm vindo para cá. O mercado já foi reformado algumas vezes, mas tem uma parte da história que o pessoal não gosta de apagar, que são esses buracos que tem aqui na frente do mercado. Isso aí é a história ainda das rusgas entre paraenses e amazonenses na época da dominação da província do Grão-Pará. Quando os amazonenses queriam se libertar do governo da província do Grão-Pará, eles se rebelavam, digamos assim, faziam algumas revoluções locais contra o governo. E aí os paraenses subiam pelo rio Amazonas com armadas de guerra e atiravam para cá, davam tiros do rio para cá para assustar a população, para que eles se acalmassem, ficassem sujeitos ao domínio. Então, marcas dos tiros, eles preservam ali para não esquecer dessa época, dessas rusguinhas aí entre os vizinhos. Ele faz parte de um conjunto de prédios que estão no porto de Manaus, entre eles a alfândega, o prédio da alfândega. Esse aqui foi montado em 1906 aqui. Eu disse que ele foi montado porque ele foi fabricado fora. Ele foi fabricado lá na Europa, bloco por bloco. Foi transportado em barcaças para vir chegar aqui no continente americano. E então montou-se ele aqui no porto de Manaus em 1906. Nós temos o Jodway, que é o porto flutuante, o maior porto flutuante do mundo, também construído pelos ingleses na época da borracha, para facilitar o escoamento do látex para a Europa. Nós estamos agora na Praça 15 de Novembro. Nós temos a matriz logo aqui. E ao fundo, nós estamos vendo as pessoas aí aproveitando o espaço. Você pode ver policiais ali. A segurança aqui, ela tem sido importante, ela funciona. Por causa da Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, o governo acordou para essa questão da segurança do turista e criou uma polícia chamada Polícia Turística. Eles foram treinados em línguas diferentes, em línguas estrangeiras, para poder atender melhor o turista. A Praça da Matriz, ela tem uma igreja, que é a igreja principal, aqui de Manaus, a igreja católica principal. Ela é um prédio da segunda construção. A primeira construção dessa igreja, ela foi incendiada e se acabou. Então foi reconstruído. Ela é um segundo prédio. Eu creio que por volta do ano 1854, eu não tenho bem certeza, em 1852, alguma coisa assim, o prédio foi construído. Mas também é uma recomendação que nós fazemos a visita. É muito interessante. Depois subir a Avenida Eduardo Ribeiro, que é um centro comercial, até chegar no Largo de São Sebastião. O Largo de São Sebastião é onde nós estamos agora. Ele recebe esse nome por causa de uma igreja, que é a Igreja de São Sebastião. É uma igreja curiosa. Ela tem uma torre só. É a igreja mais requisitada pelas mocinhas casadoiras aqui da região amazônica. Bem requisitada, é um local romântico. Nós chamamos esse espaço aqui de Praça do Relógio. Quando o comércio de Manaus começou a ficar mais intenso, essa parte onde hoje tem a Praça do Relógio era um igarapé. Então o governo resolveu aterrar, fazer um aterro. Aí como ele não tinha o que fazer aqui, ele resolveu então construir esse monumento para marcar o local, que a gente chama de Praça do Relógio. E ele é cumprido acompanhando o que antes foi o igarapé. O monumento de abertura dos portos brasileiros às nações amigas está aqui. Agora, a cereja do bolo do Centro Histórico de Manaus é o Teatro Amazonas. Uma das casas de ópera mais importantes do mundo, construída no boom da borracha para servir a sociedade da época, que era acostumado com apresentações sofisticadas de artistas europeus, etc. Ela foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 1896, em pleno Réveillon da época. A gente só pode imaginar a suntuosidade do Réveillon daquela época, onde as pessoas falavam francês e inglês na rua e os negócios entre os homens de negócios eram pagos em libras e terlinas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri